Existe um lugar, Senhor No centro da Tua vontade Existe um lugar, eu sei Feito só pra mim E é neste lugar Que eu desejo estar, Senhor É neste lugar Que eu quero habitar, Senhor É neste lugar Que eu posso descansar É neste lugar No centro da Tua vontade Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Que eu enlouqueci Mas não há lugar Lugar de honra maior Que o Teu altar Tomo minha cruz E sigo a Ti, Jesus Pois existe um lugar, Senhor No centro da Tua vontade Existe um lugar Existe um lugar, eu sei Existe um lugar Que eu quero habitar, Senhor É neste lugar Que eu posso descansar É neste lugar É neste lugar Existe um lugar Que eu posso descansar Que eu enlouqueci Mas não há Lugar de honra Maior que o Teu altar Que eu sou Existe um lugar, Senhor No centro da Tua vontade Existe um lugar, eu sei Feito só pra mim E é neste lugar Que eu desejo estar, Senhor E é neste lugar Que eu quero habitar Dia após dia, Deus É neste lugar Que eu posso descansar e Te adorar É neste lugar No centro da Tua vontade 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 No centro da Tua vontade